Olá, hoje é segunda-feira, dia sete de outubro, que bom que você tá aí, estamos começando o Diário do Rocio dessa segunda-feira especial. Hoje é um dia aqui em Paranaguá, é feriado, municipal, é dia da Padroeira da Cidade, Nossa Senhora do Rosário. Aliás, Padroeira da Cidade de Paranaguá e também da Diocese de Paranaguá. Também nós estamos em clima de oração no país inteiro, porque no próximo sábado é dia de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. E aqui nós estamos preparando também a festa da Rainha e Padroeira do Paraná, Nossa Senhora do Rocio. Enfim, são tantos títulos de Maria, mas todos aqueles que nos levam a refletir sobre a vida dessa mulher grandiosa que recebeu a missão de ser a mãe de Jesus e conduziu isso com toda a sabedoria, com toda a entrega, com toda a dedicação. Mas hoje eu queria falar um pouquinho com você também sobre esse tema, Nossa Senhora do Santíssimo Rosário, como é o título da Padroeira aqui de Paranaguá. O rosário é uma forma de oração e de devoção muito popular e muito antiga também na igreja, que nos leva a nos colocarmos diante de Nossa Senhora para rezarmos as Ave Marias e em cada uma delas, em cada mistério do Santo Rosário, a gente vai contemplando os mistérios da vida de Jesus. Você sabe que são quatro mistérios, né? Então eles são organizados em mistérios gloriosos, mistérios luminosos, dolorosos e também os mistérios gozosos. Os mistérios luminosos foram os últimos a serem inseridos no Santo Rosário. Foi no ano 2000 pelo Papa João Paulo II. Então ali nós temos então quatro mistérios. Importante lembrar também que cada mistério tem o seu dia de oração. Por exemplo, os gozosos nós rezamos na segunda-feira e também no sábado. Os luminosos rezamos na quinta-feira. Os dolorosos nas terças e sextas-feiras e os gloriosos nas quartas-feiras e nos domingos. Então, cada dia da semana a gente pode rezar um desses mistérios. E um terço é um pedaço do Santo Rosário. Um terço tem cinquenta Ave Marias. O Rosário inteiro tem duzentas Ave Marias. Só pra você entender essa diferença. O terço, por exemplo, nós temos um aqui. A gente é acostumado a rezar esse aqui, o terço. Mas o Rosário, então, tem essa coleção muito maior. E diante de cada um deles, a gente vai repetindo sobre os mistérios da vida de Nosso Senhor Jesus Cristo. E também da vida de Nossa Senhora. Hoje o Evangelho é tirado do livro de Lucas, capítulo 1, versículo de 26 a 38. E ele fala sobre o encontro do anjo com Nossa Senhora. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Três frases, três versículos desse texto, eu gostaria de refletir com você. Primeiro versículo é quando Maria fica perturbada. Maria ficou perturbada com a saudação. Ela não estava esperando aquilo naquele momento. De repente o anjo chega e anuncia que ela foi escolhida para ser a mãe de Jesus. Ela ficou perturbada. Eles travam ali um diálogo. Como vai acontecer isso? Maria disse. E o anjo explica, né? Tudo vai acontecer por graça de Deus. E o anjo diz. Quando o anjo fala isso para Maria, o coração dela se acalma e lá no final do texto ela vai dizer. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. Então a Nossa Senhora também teve as mesmas reações que nós também temos. Muitas vezes Deus convida a gente para alguma missão na igreja, alguma missão mais próxima dEle e a gente fica perturbado. Como que vai acontecer isso? Será que eu sou capaz de realizar isso na minha vida? Eu sou uma pessoa, né, assim tão simples? Aqui cuido da minha casa, tenho meu trabalho. Será que eu consigo isso? E a gente precisa se colocar como Maria, numa atitude de escuta e o anjo de Deus vai dizer para a gente. Calma, quem vai realizar tudo isso com você é o Espírito Santo. E daí a gente também, como Maria diz, então pode contar comigo. Estou aqui para servir. Eis aqui o servo, a serva do Senhor. Que hoje você possa então ter essa atitude de escuta, de entender os convites que Deus tem feito para você e ao mesmo tempo ter essa sabedoria, essa clareza de Nossa Senhora de dizer, Eis aqui, pode contar comigo para servir e ajudar a igreja de Nosso Senhor. Muito bem, nós temos hoje pessoas que fazem aniversário nesse dia todo especial de Nossa Senhora do Rosário e nós queremos celebrar porque essas pessoas fazem parte da campanha Filhos da Senhora do Rocio. Nós temos o Luiz Augusto Pilato, ele é de São José dos Pinhais, cidade metropolitana aqui de Curitiba. Depois temos três pessoas que são de Paranaguá. Alexandre Domingues Freitas, Michele Ferreira Rodrigues, Rosângela Regina Rodrigues Amaro e também Paula de Freitas, todos aqui de Paranaguá fazendo aniversário hoje. Parabéns, Deus abençoe e Nossa Senhora sempre proteja. Agora nós vamos fazer a bênção da água e eu queria que você, se você tiver aí na sua mão o terço, segura ele assim para a gente fazer. Hoje é dia do Rosário, vamos fazer a bênção do seu terço que te ajuda nessa reflexão dos mistérios de Jesus, sempre aos pés de Nossa Senhora do Rocio. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a bênção, abençoa essa água que vamos usar para pedir a proteção contra toda a doença e todo o mal. Abençoai também, Senhor, os nossos objetos de devoção que expressam nossa fé. Concedei a Deus que, utilizando-nos da água benta e desses objetos de devoção, possamos nos aproximar de vós com o coração puro, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Água benta em casa, a bênção de Deus aí junto com você, pertinho de você. Eu desejo que essa semana que está começando seja muito abençoada na sua vida. É uma semana especial. Já começamos com uma data comemorativa Mariana, Nossa Senhora do Rosário. Estamos em plena novena de Nossa Senhora Aparecida, que celebramos no próximo sábado. Então, que você possa ter momentos muito especiais com Nossa Senhora durante essa semana. E nós aqui no Rocio também estamos preparando a festa de Nossa Senhora, que é em novembro, cuidando de todos os detalhes, com todo carinho, para fazer uma grande festa para ela. Que a gente possa se encontrar todo dia aqui. Não se esqueça de mandar o link desse programa para que mais pessoas possam ver esse programa de hoje. Não se esqueça também de dar o seu like. Isso é muito importante. Clica nessa mãozinha que está assim aí embaixo do seu vídeo, você que nos vê pelo canal do YouTube, porque é muito importante essa sua contribuição para que o programa seja visto por mais pessoas. Tá bom? E também coloque um comentário aqui embaixo, sobre a sua semana, seus projetos para essa semana, seus pedidos de oração. Vai digitando aí, colocando a sua mensagem. Também isso ajuda muito. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser. Pai e Filho e Espírito Santo. Legenda Adriana Zanotto